Bom dia com Jesus, amém? Amém! Ih, mas tá fraco. Bom dia com Jesus, amém? Amém! Amém, agora eu ouvi. Vamos ficar de pé? Vamos começar cantando Louvaio, Louvaio? Lá. Ó, a gente começa com Louvaio, depois é Amaio, e o terceiro é Servio. Vamos lá? Louvaio, Louvaio, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor, Louvaio, Louvaio, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. Todo mundo lembrou? Vamos mais forte agora? Um, dois e... Louvaio, Louvaio, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. Louvaio, Louvaio, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor, e agora é Amaio. Amaio, 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 veya母io, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, serviu, 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 devant as crianças, Deus é amor, Deus é amor Serviu, serviu todas as crianças Deus é amor, Deus é amor Tá melhorando, mas acho que pode ficar melhor, né? Vamos começar a fazer oração com a irmã Júnior Todo mundo de olho fechado Senhor, obrigado por todas as crianças Por mais esse dia Por que não puderam vir Os pastores, os irmãos das escolinhas e todo mundo Em nome de Jesus, amém Amém, vamos dizer amém? Todo mundo bem forte? Amém Amém Vamos ver se a gente canta melhor e com uma nota melhor também Vamos lá? Louvaio, louvaio Todas as crianças Deus é amor Deus é amor Louvaio, louvaio Todas as crianças Deus é amor Deus é amor Amai 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 Todas as crianças Deus é amor Deus é amor Amai Amai Todas as crianças Deus é amor Deus é amor Serviu Serviu, serviu Todas as crianças Deus é amor Deus é amor Serviu, serviu Todas as crianças Deus é amor Serviu, serviu Deus é amor Deus é amor Agora ficou ótimo, hein? Mais forte, vamos lá? Do começo Amai 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 Todas as crianças Deus é amor Deus é amor Amai Amai Todas as crianças Deus é amor, Deus é amor, amai, amai Todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor Serviu, serviu, serviu Todas as crianças, Deus é amor Deus é amor, serviu, serviu Todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor Ficou ótimo, pode sentar Vamos cantar Meu Deus é tão grande, lembram? Meu Deus é tão grande Lembra que tem que fazer a força? Vamos lá? Em dó Meu Deus é tão grande Que brilham no céu As montanhas são nele E os vales também As estrelas que brilham no céu Esse indo é melhor pra estar em pé, né? Eu tinha esquecido Vamos ficar em pé? Na hora do vale vocês fazem ele bem baixo Na hora das montanhas, bem alto Estica aí, deixa eu ver a montanha Todo mundo com a montanha bem alto Vamos lá? Meu Deus é tão grande Tão forte e poderoso Pois tudo ele pode fazer Meu Deus é tão grande Meu Deus é tão grande Meu Deus é tão grande Tão forte e poderoso Pois tudo ele pode fazer As montanhas são nele E os vales também As estrelas que brilham no céu As montanhas são nele As montanhas são nele E os vales também As estrelas que brilham no céu Meu Deus é tão grande Tão forte e poderoso Tão forte e poderoso Pois tudo ele pode fazer Meu Deus é tão grande Tão forte e poderoso Tão forte e poderoso Tão forte e poderoso Pois tudo ele pode fazer As montanhas são nele E os vales também As estrelas que brilham no céu As montanhas são nele E os vales também As estrelas que brilham no céu Tudo bem, mas vocês não cantaram tão forte, né? Vamos sentar aí agora Que a gente vai adorar a Deus Com as nossas ofertas E a irmã Alice vai ficar cantando pra nós Sim, Cristo me ama Sim, Jesus me ama Sim, Jesus me ama A Bíblia assim eu diz Sim, Jesus me ama Sim, Jesus me ama Sim, Jesus me ama A Bíblia assim eu diz Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amém. Amém, mas fica aqui. Vocês gostaram? Tem gente que cantou em inglês esses dias, né? Vamos ver se a gente consegue com ela? Vamos. Canta bem forte do começo, tá bom? Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Mais forte. Sim, Jesus me ama. A vida assim, um dia de novo. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. A vida assim, um dia de novo. Sim, Jesus me ama. 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 A vida assim, um dia de novo. Sim, Jesus loves me. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Um dia de novo. Muito bem, Deus abençoe a irmã Alice pela ajuda e ensinar a gente a cantar em inglês também. Vamos começar a segunda parte da nossa escolinha? Mais um? Então tá bom, é lá. Vamos cantar aquele hino Perto, perto de Deus eu quero andar? Vamos lá? Perto, opa, desculpa. Perto, perto de Deus eu quero andar. 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 Eu quero ser parecido com Jesus. De novo, bem forte. Perto, perto de Deus eu quero andar. Mais forte. Perto, perto de Deus eu quero andar. 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 Deixa eu ver se não. Quem estudou? A turma aqui da frente, né? Vamos ver então, hein? Acho que esses meninos aqui da frente vão dar um show aqui para nós, hein? As meninas não estudaram, né? Mas então nós vamos assim, ó. Separei mais ou menos por idade para todo mundo ter chance de responder, tá bom? As perguntas são fáceis. Quem estudou vai acertar muito fácil. E algumas perguntas aqui nós vamos tentar descobrir aqui. Tá feliz, né? Muito bem, então. Então, ó, vou fazendo a pergunta para vocês. Primeiro banco, depois para o segundo, depois para o terceiro, depois para o quarto, tá bom? Quem souber a resposta, eu vou falar valendo e aí levanta a mão. Quem levantar a mão primeiro, aí tem direito a responder primeiro. Entenderam? Ah, Ana Júlia? Ah, Ana Júlia ficou ali, não tem jeito, né? Vai ficar ali no meio das grandonas, né? Ah, Ana Júlia, é que não tem lugar ali, né? Mas aí fica bem dividido também. Combinado, então? E depois quem responder mais perguntas ganha sempre um presente, né? Então compensa a gente estudar e responder as perguntas, hein? Tá bom? Combinado? Tá preparado, irmão Davi? Sim. Hum, tá sim. Quem mais tá bem preparado aí? Tá preparado, Raquel? Sim. Joana? Sim. Ah, vamos lá, hein? Quero ver, eu tô achando que vocês daqui da frente vão acertar mais. E você, irmão Miguel? Tô. Muito bem. E você, irmão Lucas, acertar tudo? Vai acertar tudo? Sim. Sim. Então vamos lá, irmão Lucas. Então as perguntas que nós vamos fazer hoje é sobre Samuel, tá bom? A primeira escolinha que a gente fez lá no começo, tá bom? As perguntas são fáceis, hein? Então aqui, pergunta para o primeiro grupo aqui na frente. Quem souber a resposta, eu vou falar valendo, aí levanta a mão e vai responder, tá bom? Primeiro grupo aqui, ó. Primeiro banco, tá bom? Qual era o nome da mãe de Samuel? Eu vou falar valendo aí, eu vou falar valendo aí, quem souber, levanta, hein? Um, dois, três e valendo. Vem cá, irmão Misaio, vem, você vai olhar junto comigo para saber, para ser o juiz, né? Então baixa a mão todo mundo, mão em cima da perninha, assim, ó. Vou falar um, dois, três, valendo. Baixa a mão, irmão Miguel. Pode vai lá, abaixa, isso. Valendo. Davi, né? Qual era o nome da mãe de Samuel? Ana. Ana. Tá certo sim ou não? Sim. Vamos dar uma salva de pausas para o irmão Davi? Muito bem, né? Vai marcando, né, mãe L. Vamos marcando, hein? Muito bem, irmão Davi. Ana, né? Vocês não sabiam? Quem sabia aqui mais? Sabia? Por que você não levantou a mão, Joana? Não deu tempo, né? Tem que ser esperto, então. Além de saber a resposta, tem que, ó, levantar a mão bem rápido, tá bom? Por isso que eu já separei vocês. Vamos, então, agora, ao segundo banco aqui, ó. Pergunta fácil também, hein? Pergunta muito fácil, hein? Qual o nome do sacerdote que cuidava do santuário no tempo de Samuel? Valendo. Ó. Ah, não acredito. O segundo banco aí. Qual o nome do sacerdote que cuidou do santuário no tempo de Samuel? Não sabem? Não acredito, hein? É, eu sei que vocês sabem. E agora, a gente passa por detrás, né? Ah, vou passar por detrás, então, hein? Vamos lá, as meninas grandonas aí. Não pode fazer feio, hein? Qual o nome do sacerdote que cuidou do santuário no tempo de Samuel? Todo mundo com a mão abaixada. Valendo. Ah, mano, hein, B, hein? Salvou, hein, mano? E minha pátria aqui, hein? É, Eli. 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 Tá certo sim ou não? Sim. Ah, vamos bater umas palmas pra mano aí, mim, então, né? Muito bem. Olha que é perguntar fácil, hein, gente? Pergunta fácil, que a gente estudou, hein? Vamos lá, os meninos ali, os meninos grandes, hein? Qual o maior desejo que Ana tinha em seu coração? Ela desejava ter algo. Qual era o desejo? Vamos lá, abaixa a mão, todo mundo. Valendo. Ah, só o irmão Felipe? Vamos ver, qual era o desejo que Ana tinha em seu coração, irmão Felipe? Ter um filho. Ter um filho. Tá certo sim ou não? Vamos bater palmas pro irmão Felipe, né? Muito bem. Sabia também? Quem aqui sabia da frente? Sabiam, né? Estou falando que esses meninos estão muito bons, né? Sabiam? Então agora, pergunto pra vocês, hein? Olha, ó. Se souber a resposta, levanta a mão, viu, irmã Joana? Irmã Raquel, irmã Rebeca. Não deixa o irmão Davi só levantar não, tá? Levanta mesmo, não tenha vergonha não. O que Ana daria a Deus se ela tivesse um filho? Todo mundo com a mãozinha abaixada. Valendo. Opa! Foi o Miguel? Ah, então peraí. Ó, o que Ana daria a Deus se ela tivesse um filho, irmão Miguel? Você sabe? Se ela tivesse um filho? Não sabe? Ah, não. Não vale consulta, não. Aí ficou fácil, né? Quem foi? Foi a segunda, foi a Joana, né? Irmã Joana. Vou ficar lá. Uma oportunidade sua, hein? O que Ana daria a Deus se ela tivesse um filho? Aí ficou fácil, né, irmão Miguel? Não, sem consulta. Sem consulta. Não vale. Perde a oportunidade, hein? Na próxima você responde, tá bom? Mas deixa eu ver se tá certo ainda. Vai, só pra mim. Vamos ver. Ainda tá, ainda dá pra ser melhorada ainda, hein? Ainda tá mais ou menos certo, né? Então, irmã Joana, vamos ver a irmã Joana da oportunidade, né? O que Ana daria a Deus se ela tivesse um filho? O que ela entregaria a Deus, irmã Joana? Ela ia agradar a Deus. Ela ia agradecer a Deus. Hum, já dá pra melhorar, né? Quem mais sabe aqui na frente? Irmão Lucas? Será, irmão Lucas? Ela tinha um filho porque ela olhou. Ah, tá mais certo, né? Tá certo? Sim? Acho que dá pra considerar, né? Ela devolveria o seu filho, né? Pra trabalhar na casa de Deus. Tá certo? Uma salva de palmas pro irmão Lucas, então? Muito bem, irmão Lucas. Mas, ó, tá um a um, hein? Irmão Davi e Irmão Lucas aqui, hein? Quem será que vai ganhar, irmão Davi? Você é maior, hein? Mas vamos ver, né? Aqui, Apugo, vamos cantar um corinho pra nós, pra essa parte aqui, né? Nossa, já tá indo o tempo embora. Tá bom, então, né? Vamos lá. Daqui a pouco... Então, na próxima rodada, a gente vai ver se nós acertamos aqui, tá bom? Vamos lá, cantar um corinho com a Mãe Érica. Aquele que não ama não conhece a Deus. Vamos lá? Aquele que não ama não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Não pode pendurar o bonequinho na forca, hein? C. C? C não tem também, hein? Deixa eu passar para o próximo banco, senão o bonequinho morre ali, né? São dois personagens da história de Samuel, né? Quem tem uma letra, desculpa? I. Opa, acho que agora vai sair muita coisa ali, hein? Quem mais? Tem uma letra aqui. Uma Emily. S. S. É. S. S de sapo, né? Tem letra S sim, hein? Quem mais? E os meninos aqui? Deixa eu ver se esse... S de sapo é. Tem, acho que no último, né? E agora, irmão Felipe, já sabe o nome? Não? Não fala ainda não, então. E uma letra? Fala uma letra, irmão Rodrigo. L. L de laranja? Hum, tem não. L de laranja não tem. Irmão Felipe? U. U? Hum, tem O, né? Letra O tem. Aqui, vamos ver na frente. Vamos voltar aqui. Quem não falou uma letra ainda? Mas a Joana não falou, né? C. C. C de casa já foi, já. Tem uma outra? U. U? U não tem, hein? O. Ó, já foi, irmão Lucas. Outra? M. L ou M? M de macaco? Não tem, hein? M de macaco? Não tem, hein? São dois personagens na Bíblia que fizeram coisa errada, hein? Quem já sabe o nome dos dois? Você sabe o nome? Ou a letra? Não, fala uma letra. F. F de faca. Ah, quem já sabe o nome do personagem? Já sabe? Os dois? Quem sabe o nome do personagem? Irmão Felipe? Irmão Rodrigo? Irmão Rodrigo? Vamos ver, hein? Se vocês souberem, vou dar um ponto pra vocês, então. Já sabe? Deixa eu ver. É, só sabe um ainda, hein? Vamos ver o outro. Felipe já sabe, já, hein? Então fala uma letra ali, quem sabe? B de bola? B de bola não tem, hein? B de bola não tem. Quem mais sabe uma letra? Vamos ver. N de navio. N de navio tem, hein? N de navio tem. Quem sabe o segundo nome já? Quem sabe o segundo nome? Vamos falar junto, então? Bem forte. Finéias, né? E o primeiro? Quem sabe? Vamos ver, então. O Felipe já sabia, né? Qual foi o primeiro? Rófine. Ah, muito bem, então. Rófine e Finéias, né? Falta um I lá no último, lá, ó. Um I ali, ó. Pronto. Vamos dar uma salva de palco pro Mão Felipe? Ele acertou primeiro, hein? Muito bem, Mão Felipe. E quem sabe o que eles fizeram de ruim, hein? Quem sabe o que eles fizeram de ruim? Eles não faziam coisas boas. Eles não faziam coisas boas, né? Tá bom, então. Vamos para a outra próxima forca, senão nós não conseguimos. Vai, todo mundo abaixando a mão. Olha ali, ó. É um... Deixa eu ver qual é a pergunta aqui. Ah, Rófine e Finéias desobedeceram a Deus e levaram um objeto para a batalha. Que objeto foi esse? Ainda só letras, tá bom? Só a letrinha ainda. Depois a gente vê. A A Letra A tem M U U? U não tem, hein? U não tem E I I tem A letra I tem É tudo junto, né? Eu não dei espaço, não. Vamos ver. Vamos lá. Quem mais sabe uma letrinha? D D Ah, D tem, hein? D de dado U O Lucas falou U, não tem Lu, né? Tem que pôr uma marquinha ali. Quem mais? E E E de escola E de escola? Não tem, hein? Deixa eu ver aqui para o fundo, depois eu volto aí. Vamos ver. Quem mais? Uma Não, uma letra só. N N de navio N de navio? Tem Tem letra N de navio. Irmão Felipe C C C Também tem. Acho que todo Ai, desculpa. Todo mundo já sabe, né? Quem sabe a resposta já? Ah Qual que é o nome, então? Todo mundo bem forte? Arca da herança Arca da herança Da? Da? Aliança Aliança, né? Muito bem. A arca da aliança, né? Teve um aí que falou arca da herança, né? Mas muito bem, então todos já sabiam, né? Então não tem ponto para ninguém, mas parabéns. Vamos bater uma salva de palmas para todo mundo, vamos? Todo mundo de parabéns. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos para o segundo banco aqui, senão nós não conseguimos, né? Continuar aqui. Vamos lá. Ó, pergunta para o segundo banco aqui, ó. Todo mundo bem esperto, bem atento, hein? Quais os objetos ficavam dentro da arca da aliança? Eu lembro que eu disse. É difícil essa, hein? Quem lembra um objeto que estava dentro? Ai, a irmã Joana já sabe, ó. Vamos ver. Quem lembra? Aqui do segundo banco. Ninguém? Vamos? Não custa nada. O não você já tem, já, né? Se chutar errado não tem problema, né? Sabe, irmã Juninha? Vamos ver. Ouro? Não, era ouro não, hein? Promessas de Deus. Promessas de Deus? Também não, hein? Eram objetos mesmo. Vamos lá, passar a pergunta para o segundo banco, hein? Todo mundo com a mão embaixo. Espere, irmão Joana, que daqui a pouco nós volto, se vocês não responderem. Terceiro banco, hein? Quais os objetos estavam dentro da arca da aliança? Valendo. Irmã Emily. Cadê o meu? O meu ajudante sentou, né? Cansou, meu ajudante. Sentou, né? Foi Irmã Emily, né? Foi. Vara. Vara. Vara de quem? Hã? Vara de Arão era um objeto. Tem mais dois. Mais dois objetos lá dentro, hein? Quem sabe? A vara de Moisés. Não, era uma vara só. Só a de Arão que estava lá dentro, né? Moisés também tinha alguma... Duas coisas lá. Um objeto é duas coisas lá dentro. Que era de Moisés. Quem sabe o que era? As duas tábuas. Muito bem. As duas tábuas, hein? Duas tábuas de Moisés, que estavam as leis de Moisés, né? A vara de Arão e tinha uma outra coisa. É um vaso de... Mas o que colocava no vaso? O que caía do céu? Quem lembra? Caía alguma coisa lá no tempo de Moisés. Alguma coisa caía do céu que eles comiam. O que que era? Vaso de Maná, né? Muito bem, né? Então a irmã acertou meio ponto e meio ponto pra irmã Emily. Tá bom? Vamos dar salva de palmas pras duas? Muito bem. Dentro da Arca da Aliança tinha as tábuas de Moisés, a vara de Arão e o vaso do Maná, né? Muito bem. Pros meninos lá atrás, ó. Pra gente fazer rápido, hein? Vamos lá. Em uma noite, enquanto Samuel dormia, alguém o chamou três vezes. Quem o chamava? Baixa a mão. Valendo. Baixa a mão de novo. Vamos ver. Valendo. Rodrigo. Rodrigo, hein? Quem o chamava Samuel naquela noite, irmão Rodrigo? Deus. Deus. Muito bem. Salva de palmas, irmão Rodrigo. Muito bem. Deus chamava. E quem que ele pensava que era? Fala, irmão Davi. Eli. Ele achava que era Eli que chamava, mas era Deus que estava. Eu estava chamando ele, né? Muito bem. Ó, primeiro banco aqui. Bem rápido, hein? O que Deus disse para Samuel naquela noite? Valendo. A Joana, hein? É, a Joana tá rápida aqui, hein, irmão Davi? Ó. O que que Deus disse para ele naquela noite, irmã Joana? Você lembra? Porque os filhos deles iam atacar. É, tá bem, tá mais ou menos, né? Vamos lá. Se não tiver ninguém melhor, a gente considera, né? O que Deus disse para Samuel naquela noite, quando ele chamou ele três vezes, irmão Davi? Que se ele não mudasse o comportamento, ele não mudou o comportamento dos filhos dele e também, é, ele, os filhos dele iam morrer e ele. Tá certo, né? Tá certo, né? Viria um julgamento sobre a casa de Eli, né? Tá certo, né? O irmão Davi foi responder mais certo, né? Então, irmão Davi, ponto pro irmão Davi, né? Uma salva de palmas pro irmão Davi? A irmã Joana respondeu, meio ponto pra irmã Joana, né? Meio ponto pra ela, né? A irmã Joana também respondeu certo, uma parte certa, né? O irmão Davi completou. É, vamos aqui para o segundo banco, então, né? Qual foi o castigo que veio sobre Eli e os seus filhos por não respeitarem a casa do Senhor? Valendo. Ah, mana Lídia, vamos ver. Eles não ganharam na guerra. Não, não foi esse o castigo, não. Tem um outro castigo, já até falaram, hein? Valendo. Irmã Laura, sabe qual o castigo que veio sobre eles? Eles perderam a vida? Perderam a vida, né? Ou seja, veio sobre eles a morte, né? Um ponto pra irmã Laura, então, né? Muito bem. Uma salva de palmas pra irmã Laura. Tá fácil essa, né? Ó, o banco das meninas grandes, hein? Após a morte de Eli, quem se tornou sacerdote no templo? Valendo. Lídia, né? Lídia. Quem se tornou sacerdote no templo após a morte de Eli? Samuel. Certa resposta, né? Vamos na salva de palmas pra irmã Lídia? Muito bem. Tá anotando os pontos? Tá anotando? Ah, muito bem. Só mais duas pra nós acabarmos, hein? Cadê os meninos? Lá atrás, ó. O povo de Israel era governado por Deus, porém eles não estavam satisfeitos e queriam ser como as outras nações, os outros povos. O que eles queriam? O que eles pediram para Samuel? O que eles queriam? Eles queriam ser como as outras nações. O que eles queriam que as outras nações tinham e eles não tinham? Valendo. Ah, tava só fazendo uma cara que não sabia, mas pra ganhar o ponto, né, irmão Rodrigo? Eles queriam ter um rei pra governar o povo. Muito bem, né? Certinho, né? Vamos dar uma salva de palmas, então? Eles queriam ter um rei, né? Eles queriam ter um rei e eles não tinham, né? Muito bem. Pergunta aqui pra frente agora, hein? Último banco pra nós finalizarmos, hein? Fica com a mãozinha abaixada e presta atenção, hein? Qual o nome do último juiz que foi colocado sobre Israel? Valendo. Joana, né? Vai lá, irmã Joana. Ganha esse. Qual foi o nome do último juiz que foi colocado sobre Israel? Esqueceu? Quem sabe? Lucas? Vamos ver, irmão Lucas. É um nome, irmão Lucas, ó. Qual o nome do último juiz que foi colocado sobre Israel? Morreu? Foi colocado alguém sobre Israel, né? Não gosto da dica, né? Lembrou, irmã Joana? Salomão. Salomão? Quem foi? Não foi Salomão, não. Ninguém sabe? Tá, vou perguntar pro segundo banco, então. Qual o nome do último juiz que foi colocado sobre Israel? Valendo. Ah, aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver se acerta, hein? Davi? Davi, não. Davi já foi rei, né? Saul foi rei também. Qual foi o último juiz, então? Nós estamos estudando sobre ele, né? Sansão? Sansão? É uma dúvida, hein? Se foi Sansão. Mas, pelo que eu vi aqui, não é, né? Não foi Sansão, não. Foi? Saul? Ah, ninguém acertou, não. Então, essa pulou. Ninguém ganhou. Samuel, né? Samuel. Samuel. Samuel foi o último juiz que foi colocado sobre Israel. Depois dele, foi o primeiro rei que veio. foi Saul, né? Essas ficaram em dúvida, né? Muito bem. Domingo que vem nós continuamos. Vamos ficar em pé para nós encerrarmos a nossa escolinha? E aí, quem não estudou, agora estuda sobre a historinha de Saul, tá bom? Saul e a primeira parte da história de Davi, para nós respondermos domingo que vem. Tá bom? Vamos fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças e vamos orar com o M. Felipe. Senhor, obrigado por essa escolinha, Senhor, pelo culto que vai começar, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor, maravilhoso, Senhor. Nesse domingo, Senhor, que estamos na casa de Deus, Senhor. Abençoe a todas as crianças, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Quem não tomou o seu café, pode ali tomar, tá bom? Deus abençoe. Amém. 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 Obrigado.